Bom dia Galera do Charlie Brown Jr. já saindo aqui Preparando aqui a saída do Saindo o Chorão agora Os camarins aí Do show Aí o Chorão, e aí Chorão? Beleza? Posso te acompanhar aí nesse trajeto Até o palco? Pois sim, a gente está fazendo aqui Na verdade, para o blog do Atlantida Festival E eu queria, na real, saber de ti A expectativa para esse show Na verdade, tu, macacão velho Galera te esperando aí Na real, a gente estava até brincando que não são fãs Do Charlie Brown, são fãs militantes Essa galera está enlouquecida Esperando esse show E aí o Chorão? Bacana, estou feliz É nossa casa também agora Acho que isso está se comprovando dia após dia Show após show, muito legal Estou felizão Então é isso aí, bom show pra ti Valeu, hein? Falou Aí então, Charlie Brown Jr. subindo no palco agora Aqui no Atlantida Festival Valeu E aí E aí